Você sabia que é possível acompanhar a extensa agenda de eventos do Tribunal de Contas de Mato Grosso? Tá tudo na página inicial do nosso site, um pouco abaixo dos ícones do portal de serviços. Ali você consegue saber mês a mês os dias de sessão plenária, a agenda do presidente, os cursos previstos e também os compromissos dos fiscalizados. Colocando o cursor do mouse sobre uma data específica, você tem mais detalhes de cada iniciativa. Quer ainda mais informações? Basta clicar em Confira a Agenda Completa e numa nova página você visualiza tudinho num calendário maior. E nessas setinhas aí que ficam ao lado superior direito, em cada perfil de agenda você ainda tem acesso a tudo que está programado para aquela categoria. Acesse agora mesmo e fique por dentro da agenda do TCE. TCE.